Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Bem-vindos ao canal Clique Ofertas. Aqui você verá sempre as melhores ofertas de diversas lojas e produtos diferentes. Então não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você. Beleza? Neste vídeo vamos ver as melhores ofertas de cômoda na Amazon.com.br E lembrando que todos os produtos citados aqui, os links estarão na descrição desse vídeo. Agora, sem mais enrolação, vamos para as ofertas de hoje do Amazon.com.br Cômoda Austin 10 gavetas na cor demolição de R$ 419,86 por R$ 299,90 à vista com 29% de desconto em até 9 vezes sem juros no cartão. Cômoda 7 gavetas 2 portas com rodízios por R$ 479,90 em até 10 vezes de R$ 47,99 sem juros. Cômoda Austin 10 gavetas na cor branca por R$ 309,90 em até 10 vezes de R$ 30,99 sem juros. Cômoda 4 gavetas retrô na cor nogal branca por R$ 292,00 em até 9 vezes de R$ 32,48 sem juros. Cômoda com espelho 2 portas 3 gavetas na cor café por R$ 362,50 em até 10 vezes de R$ 36,25 sem juros. Cômoda com 1 porta e 3 gavetas na cor preto por R$ 465,00 em até 10 vezes de R$ 46,50 sem juros. Cômoda Monique 8 gavetas 2 com chave na cor chocolate por R$ 319,00 em até 10 vezes de R$ 31,90 sem juros. Cômoda Rack 1 porta 6 gavetas na cor branca por R$ 239,90 em até 7 vezes de R$ 34,28 sem juros. Cômoda Lara 5 gavetas na cor chocolate por R$ 209,00 em até 6 vezes de R$ 34,85 sem juros. Cômoda Suíça 2 portas 5 gavetas com pés na cor nogueira por R$ 378,00 em até 10 vezes de R$ 37,80 sem juros. Essas foram as ofertas de Cômoda que encontrei no site Amazon.com.br. Venha fazer parte do Amazon Prime e tenha frete grátis em todos os produtos da Amazon. É só clicar no link na descrição e também você pode conferir mais ofertas acessando a nossa loja no primeiro link da descrição. Lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Não deixe de ver os últimos vídeos do canal com mais ofertas de achados de diversas lojas e produtos diferentes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você. Se gostou do vídeo, deixa seu like e compartilhe essas ofertas com amigos e parentes. Comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestões de produtos que você escreve aqui no canal. Clique em ofertas que vamos pesquisar as melhores ofertas com descontos para você. E relembrando, o link das ofertas citadas nesse vídeo estão na descrição. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.